Nesta Feira Uma deusa, uma feiticeira Fingindo não topar o meu olhar Escancarado, deixando revelar O maior desejo que um homem pode ter É meu desejo Podia poder Sair com ela Andar por aí Por lugares tão desertos que não haja mesmo nada para nos impedir Sair com ela E redescobrir As coisas do amor que todos dizem Hoje em dia já não existia Amém? 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 Música Deixa não notar O maior desejo Que um homem pode ter É meu desejo Um dia poder Sair com ela Andar por aí Por lugares tão desertos Que não haja mesmo nada para nos impedir Sair com ela E redescobrir As coisas do amor que todos dizem Hoje em dia já não existir Sair com ela Andar por aí Por lugares tão desertos Que não haja mesmo nada para nos impedir Sair com ela E redescobrir As coisas do amor que todos dizem Hoje em dia já não existir Sair com ela Só com ela Com ela Só com ela Com ela Só com ela Com ela Que não é Oh, oh Oh, oh Amém.